Vamos ouvir a seguir quatro trovas ou quadras de Antônio Aleixo que têm em comum entre si o tema da franqueza e da mentira. Para mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Mentiu com habilidade, fez quantas mentiras quis. Agora fala a verdade, ninguém crê no que lhe diz. Gosto do preto no branco, como costumam dizer, antes perder por ser franco que ganhar por não ser. Julgando um dever cumprir, sem descer no meu critério, digo verdades a rir aos que me mentem a sério. www.poeteiro.com www.poeteiro.com